Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, comprei mais um kit na Shopee dessas correntinhas que vem com pulseira e me parece ser até mesmo da mesma marca. Então a gente vai ver aí qual tá valendo mais a pena. Como eu já falei, tem um modelo mais grosso ali, um pouquinho mais de milímetros, que não combinou tanto assim com a gente mais jovem, mas pode ser que você goste. Bom pessoal, aqui temos essa pulseirinha clássica. Como eu falei, eu acho que é a mesma, porque bem que quer ser mesmo o selo aqui, dizendo que é um aço inoxível, que mostra até o modelo. Aqui a gente tem o colar e vem um pingente, um pingente aqui ó, da cruz de Jesus, bem bonito, que a gente vai tá colocando na correntinha. Então pessoal, tem um kit um pouquinho mais caro, que diz que ele é cravado, que vem tipo com uns diamantinhos assim, e vem com um pouquinho mais de brilho. Ele é um pouquinho mais caro, mas vou deixar o link aí na descrição. E esse kit aqui tá apenas R$14,00. Então tá valendo muito a pena. Se for olhar, 5 pila é isso daqui, ou 6 pila, e isso daqui é 4, porque você compra esse kitzinho aqui separado por 10. Então o pingente sai por 4 também. Caso você queira vender, pra ter um cálculo, vender separado, eu tô vendendo um combo. Um combo vem um copo da Stanley, mais esses kits aqui, que vem correntinha, o pingente e a pulseirinha, por R$100,00. Então tipo, tá valendo muito a pena pra quem tá comprando. E eu tô lucrando em cima disso. Vamos lá, vamos lá. Vamos engatar aqui. Pra mostrar pra vocês como é que ele é. Então pessoal, seria assim. Ih, nem dá pra ver mesmo. Seria assim. Beleza. E... Se eu colocar o pingente, que eu não sei nem como que põe. Eu não quero abrir aqui, né? Mas vamos que vamos. Eu acho que o pingente põe a por aqui. É isso mesmo. Vamos ver. O... Ah, agora entendi tudo. Olha isso aqui. Ele tem um furinho. Vamos ver ele mais detalhadamente. Bem bonitinho, bem brilhante. Bem interessante. É simples, mas ao mesmo tempo é bom. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir isso daqui. Pra colocar... É assim. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem que tirar isso daqui. Né? Tem um gramp ali. Como eu falei, eu não queria tirar. Mas vou tirar igual. Tirando isso daqui. Você tem ele livremente livre. Aí você coloca... E esse buraquinho aqui, ó. Que vem nesse engatezinho. Por dentro da corantinha. E ele é bem grande. Então... Tu não vai se atrapalhar aí na hora de pôr. É a menos que aconteça isso. Caiu aqui. Vamos pôr por esse lado que é maior. Entrou. Ah, que beleza. Tenta pôr por esse lado aqui, ó. Que é o que engata. Que ele entra bem melhor. E tu põe aqui no lado que tu quer. Engata a corantinha. Eu cortei minha unha e daí tá tudo curtinho. Vamos. Onde é canhota? Sou canhoto, né? Canhota nós temos as mãos. Não quero enrolar vocês, não. É bom que vocês já têm experiência daí, né? Experiência vai demorar pra apunhar. Como é que vai ser? É, ó. Põe aí. Vamos colocar primeiro aqui. Não cabe. Tem que ser por aqui. Eu tenho um narizito. Muito grande. Como dizem alguns. Ah. Bonitão, né, fi? Vai lá, ó. É abençoado, menino. E aí, aqui, ó. Nossa pulseirinha. A clássica, né? Que vamos colocar no braço. No vídeo primeiro que eu gravei, eu não ponho ela no braço. Mas nessa daqui, você vai ver ela no meu braço. Por exemplo, se tu quer ver o primeiro vídeo do kit mais simples, por R$10,00. Eu vou estar indicando. Tá? Um card aí em cima. Você pode estar indo assistir. Novamente, eu quero abrir aqui pra tirar. A pulseirinha, ela é mais difícil de colocar. Agora eu lembrei, mais ou menos, por que que eu não ponhei. Pulseirinha, tu tem que ter a ajuda de alguém. Ou ter unha comprida, ou ter as práticas. Vamos engatar ela sem eu. Pra mostrar bem detalhadamente pra vocês. Quem sabe ela até entre. Fazer um esforço. Aí, ó. Entra. Entra, né, fi? Olha isso daqui. Vai entrar mesmo. É que o nosso braço, ele é fino, né? Aí. É. Acho que daria certo. Ou será que vai faltar espaço? Hum. Acredito que a mais grossa, a que tem mais mm, que seria milímetro, acho. Elas são pra o pulso também maior. Olha, essa daqui deu certinho no meu pulso. Sobrou um pouquinho de espaço. Mas tu tem um pulso mais grosso. Aqui, ó como é que é o meu. Você teria que pegar a que tem mais mm. Então, pessoal. Gostei bastante aqui desse kit. Bem top. Baratão-me. Por 14 pilas. Você pode usar frete grátis se tiver. Pode usar desconto. Tem um descontinho de 40 centavos da loja. Isso mesmo. Da própria loja que tá vendendo. Então, tu já ganha esse descontinho ali pra ajudar. E, mano. Tu pode deixar muito barato esse kit aqui. Tu pode deixar ele ali por 12 pilas. Mas vamos supor que tu não tenha nada de frete grátis. Você vai pagar cerca de 25 real nele. 25 real ainda tá valendo a pena, na minha opinião, viu? Gostei bastante. Super indico. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.